E aí pessoal que ama o Espaço Unisanta, tudo bem? Para quem não conhece, eu explico. Somos o Programa Universitário da Santa Cecília TV. Aqui falamos sobre muita coisa. Música e internet são alguns dos temas. Vamos assistir a edição de hoje. Uma das decisões mais difíceis da vida é escolher a profissão que vai seguir. As empresas apostam em pessoas com formação universitária. Mas como saber qual curso escolher? Para ajudar nessa questão, a Unisanta promoveu a tradicional feira de profissões, onde os alunos que estão para se formar no ensino médio podem conhecer os cursos oferecidos pela universidade. Muitos estudantes aguardavam ansiosos em frente à Unisanta para entrar. Música e internet Já dentro do ginásio poliesportivo, as arquibancadas aos poucos ficaram lotadas para a abertura do evento. É uma alegria saber que essa juventude está ocupada com coisas boas, em saber que são oferecidas para eles perspectivas de futuro, que é isso que eles precisam. Enxergar que há possibilidade de vencer de uma forma honesta, de uma forma séria, mostrando seu talento e ir por caminhos positivos. Eu acho que é isso que o Brasil tem que mostrar para o jovem, que vale a pena se esforçar e vale a pena investir em si no próximo. E para descontrair um pouco, que tal uma dança? Os alunos do curso de Educação Física da casa prepararam uma coreografia sobre os nossos tempos modernos. Alguns atletas que estudam e representam a Unisanta em competições de natação também marcaram presença. É muito importante a gente estar sempre representando muito bem a faculdade em ambos os lados. Os visitantes que vieram de diferentes cidades da região tiveram a oportunidade de conversar com estudantes e professores da Unisanta nos estandes dos cursos. As pessoas saem muito satisfeitas, entendendo cada disciplina que é estudada no curso, cada área, aquele campo que eles podem atuar. Então, tira as dúvidas de quem está confuso, quem está escolhendo e decidindo uma profissão. Eu gosto muito de explicar da área porque eu sou apaixonada e eu gosto de ver eles se interessando e perguntando como é que funciona. E a gente aqui com a prática, a clínica que a gente tem, consegue explicar melhor para eles e eles têm melhor noção do que vai acontecer se eles decidirem fazer o curso. Essa interação entre o universitário e o colegial, que está no ensino médio, para eles é uma interação mais fácil e eles se identificam mais com os órgãos. E se ainda restava alguma dúvida, nas salas de aula da Unisanta, professores ministraram palestras para apresentar os cursos. Todo mundo enxerga bem. O que é minha pôr? Mas primeiro, antes de você pensar em minha cabeça, tem que ter amor no que você faz. Você gosta de Exatas? Desenvolvido pelo aluno de Engenharia de Produção, o desafio A Bem Bolada foi uma das novidades do evento. Outra novidade foi a palestra Entrevista Campeã, com a gestora de Recursos Humanos, Patrícia Marques. Além de dar dicas para os futuros profissionais, ela mostrou a visão do empregador na hora de contratar um funcionário. Os principais requisitos são engajamento e comprometimento com a empresa. Até na busca de um primeiro emprego, eu acho que de repente a pessoa não tem tanta experiência, então se ela estiver comprometida com o trabalho que ela realiza, a atividade, ela vai ter um bom desempenho. E para você que participou da feira e já conseguiu a inscrição gratuita para o vestibular, fique ligado, pois a Unisanta oferece outras oportunidades. A Unisanta tem vários programas de financiamento, bolsas, o Fies, o ProUni, os melhores na prova do vestibular ou que entrarem pelo Enem, também concorrem a bolsas de até 100%. Então são várias facilidades, várias oportunidades para começar agora o curso, ou em agosto ou começar em 2019, no primeiro semestre. Eu indico o filme Fragmentado, que é a história de um rapaz que tem 23 personalidades e está para florar a 24ª, e do ator James McAvoy. Muito bom, vale a pena assistir. E aí, me desculpe, eu acho que você tem o carro errado. Você enviou uma reunião de dois dias em um dia. Diz-me o que está acontecendo. Diz-me o que está acontecendo. Diz-me o que está acontecendo, ele não está permitindo tocar você. Ele sabe isso. Não, não. Hedwig, eu tenho red sox. Diz-me o que é você? Diz-me o que é? Diz-me o que é a humanidade, o que é o mais complexo objeto do universo. O único jeito que estamos saindo é se todos eles decidirem deixar isso. Não é você, o que é? Hedwig, você pode nos ajudar? Ok. Eu tenho uma janela no meu quarto. Talvez você pode nos mostrar? O que está aqui? Agora está fechado. Agora está fechado. Agora está fechado. Você acha que era um real? Então você poderia ir? Uma pessoa com diversas personagens pode mudar seu corpo com seus pensamentos. Alguém está chegando para você. O que vai acontecer quando ele unlocks o potencial do seu cérebro? Não há limitação para o que ele pode ser. Hoje é uma noite sagrada. Você estará em presença de algo mais grande. O mundo vai entender agora. O espírito é real. Agora você vai conferir a segunda parte do papo com a tia do inglês, que usa uma plataforma de streaming para dar aulas de graça. Na verdade, as séries, a gente deixa mesmo o público dar aquela sugerida. A gente também procura muito o que está trending. O que o pessoal está assistindo mais. E aí a gente vai... Mas a gente sempre pede para eles dizerem Ah, vem, fala que série que você quer ver. Deixa nos comentários aqui. Então, música também a gente pega sempre o que está mais na tendência. Então, as músicas que estão mais atuais. Para justamente o pessoal ficar sabendo o que eles estão cantando. Eu faço um quadro no canal que o pessoal adora, que chama Músicas que Enganam. Que são aquelas músicas que têm um groove que às vezes parece meio bonzinho. Mas ele fala ou de ostentação, ou fala de violência, ou fala de traição, ou fala de safadeza. Então, eu gosto muito de explicar isso para os alunos, para eles saberem que não são todas as músicas que eles podem cantar em qualquer lugar. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, na minha primeira experiência, eu senti que existiu um gap muito grande entre o inglês da sala de aula e o inglês que é falado no dia a dia. Que é cheio de expressão, é cheio de phrasal verbs, é cheio de gíria. Eles falam mais rápido, mais conectado. Então, até para o meu público não sentir muito esse gap, não sentir muito que o inglês é uma coisa que vem na caixinha, ou o livro é cor de rosa. O livro não é cor de rosa na vida real, né? Então, quando as pessoas falam, elas falam cheio de gíria. Então, a gente gosta de trazer isso para eles, para que eles possam se ambientar, principalmente com os filmes, com as séries, ou que quando eles vão fazer uma viagem internacional, eles cheguem lá e eles consigam realmente entender que o inglês do dia a dia é daquele jeito. Nós, em português, fazemos a mesma coisa. A gente está sempre conectando as palavras, usando muita gíria. Então, imagina se um gringo que aprende português na sala de aula, ele vai ficar extremamente perdido. Então, a gente quer justamente que o aluno se encontre, não que ele se perca quando ele for viajar. Muito menos aulas na sala de aula. E agora eu concentro mais o meu foco, realmente, no conteúdo online. Tanto no conteúdo pago, quanto no conteúdo do YouTube. Então, assim, o meu dia, basicamente, é ficar fazendo roteiro, ficar criando novos conteúdos e também ficar interagindo com o pessoal. Então, assim, o Instagram, ele tem também uma rotina que eu faço todos os dias, que é a expressão do dia. Então, tem que ter pelo menos umas 10 histórias por dia. E essas histórias é que criam o engajamento com o público. Então, eles estão sempre respondendo, agradecendo, ou pedindo, ou pedindo novos vídeos. E agora a gente tem um quadro também, que eu também faço a partir do Instagram, que se chama Ask Tia, que é um quadro onde eles podem perguntar dúvidas rápidas. É toda a última quinta-feira do mês. Mas aquelas dúvidas que não valem um vídeo inteiro, mas que aí a gente junta todas essas dúvidas e faz de uma vez só, respondendo todas as dúvidas. E é legal que eles aparecem lá, aparece a fotinho deles, a pergunta. Então, eles ficam super contentes de participar. A gente quer chegar num milhão de inscritos, né? Mas pra isso a gente sabe que também a gente tem que ir investindo em inovação, tem que trocar de cenário de vez em quando, tem que trocar de quadros de vez em quando. Então, a gente vai ter novos quadros de música esse ano. Então, a gente vai pensando no que o público quer ver. E agora a gente sabe também que tá muito dividido o pessoal do Instagram com o pessoal do YouTube. Então, assim, o pessoal tá querendo vídeos cada vez mais curtos, porque eles estão acostumados com esse ritmo de Instagram. Então, a gente tem que sempre se preocupar com o conteúdo crescer nas duas redes sociais, né? O Instagram tá ainda no comecinho, mas a gente sabe que a gente precisa focar lá também pra fazer essa galera crescer ali, né? E ali, um vai alimentando o outro, eu acho, né? O Instagram vai alimentando o YouTube e vice-versa. Mas o rumo é um milhão. Eu fiz um vídeo em francês, porque eu tava fazendo, na época, uma parceria, né? Com uma empresa internacional que faz vários idiomas, aprendizados em vários idiomas. E aí, eu quis mostrar pra eles também um pouquinho do que eu tô aprendendo. Mas eu acho que o francês ainda tô muito longe. Eu podia ser a tia do espanhol, talvez até a tia do italiano, porque são dois outros idiomas que eu domino. Mas a tia do francês, acho que ia demorar muito tempo pra chegar lá. Você pode me encontrar, acho que, all over internet. Qualquer lugar que você digitar lá no Google, tia do inglês, você vai encontrar uma fotinho mesmo, minha. Tem página no Facebook, tem o Instagram da tia, que é arroba tia do inglês. O canal da tia do inglês no YouTube. Todas as terças, quartas e quintas tem vídeos novos no ar, às 11 horas da manhã, pontualmente. Então, nas terças e quintas, sou eu que posto. E nas quartas-feiras, é a Teacher Man, que faz o canal do Debulhando as Séries. O quadro Debulhando as Séries. O programa de hoje termina aqui. Se você quiser assistir os vídeos da tia do inglês no YouTube, aproveite e assista os nossos programas por lá. O nome do nosso canal é Espaço Unisanta. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho